O Jornal Nacional publicou ontem um editorial massacrando Jair Bolsonaro em razão de alcançarmos o número impressionante, assustador e criminoso de 500 mil mortes em decorrência da má gestão do Covid-19. Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. O editorial, que é uma forma do próprio jornal e não dos jornalistas se expressar, do editor do jornal se expressar sobre temas muito particulares, foi acachapante. E quando se fala em editorial de um jornal como o Jornal Nacional, da Rede Globo, que não tem liberdade exatamente para fazer o que quer, a gente pode até entender que se trata da opinião do próprio grupo da Rede Globo. Eles trataram das mortes, colocando claramente a culpa na má gestão, no conspiracionismo, na onda de mentiras propagadas pelo Bolsonaro e seus aceclas. Mas focar em um termo que eu já trouxe para vocês aqui várias vezes no canal. Não existe dois lados nesse caso. Se você é inscrito antigo aqui no canal, você sabe que eu já tinha antecipado para você, porque essa luta científica, ela é minha, muito antes de eu abrir o canal. Nesse canal, nós falamos muito antes de qualquer autoridade ou outro canal que se tivéssemos um presidente decente, as vacinas poderiam ter sido produzidas aqui no Brasil. E eu não falei por chute, falei porque eu conheço a situação do quadro de pesquisadores que nós temos nas universidades públicas e das máquinas que nós temos também. Também falei para vocês muitas vezes que ciência não se trata de opinião. Essa semana mesmo, eu discutindo com o Bolsonaro e explicando para ele a ciência da vacina e da cloroquina, ele disse para mim, eu discordo por causa disso, disse e disse. Eu falei, não importa se você discorda. A ciência não é a opinião. O que eu estou trazendo para você aqui não é a minha opinião, é a verificação da ciência. Portanto, você não tem que discordar nem concordar com ela, você tem só que aceitar. E no que se refere a críticas que eu já fiz aqui a canais como Pingos nos Is e muitos outros programas da Jovem Pan, já havia sim falado a vocês, mesmo sem ser jornalista, que o jornalismo precisava parar urgentemente com essa história de dar espaço para negacionismo da ciência. Quando se trata de ciência, não existe dois lados, mesmo que essa seja uma prática do jornalismo. É com muita satisfação que depois de tanto gritar aqui sozinho, escuto um dos primeiros jornalistas da grande imprensa a admitir isso publicamente, que nesse caso, o jornalismo não tem que ter dois lados. Eu vou trazer para você o vídeo, para que você aprecie, mas antes, se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles. Todos os dias eu estou aqui desmistificando, descomplicando o universo da política e da ciência para você. Então, aqui você pode fazer parte e entender e aí sim manifestar a sua opinião, que não é uma fake opinion, é uma opinião sustentada na realidade dos fatos. Vem para cá, se inscreve, estamos quase chegando aos 400 mil guerreiros e com a sua inscrição a gente vai poder passar disso. Essa força é importante para que a gente possa levar a nossa voz até quem precisa. E se você quiser manter o nosso trabalho funcionando até lá, você pode assinar o canal por valores a partir de R$3. Mas o seu like, o simples clique no botão do dedinho para cima, faz com que o YouTube mande o vídeo para mais um pouquinho de pessoas. Então, deixa o like e o comentário para nós, que é muito relevante. Vem escutar da boca do William Bonner, que diz exatamente o que esse simples YouTuber, que não é jornalista, já está dizendo há mais de um ano. É muito comum se ouvir que os números falam por si, mas também é verdade que eles não dizem tudo. 500 mil vidas brasileiras perdidas na pandemia significam milhões de pessoas enlutadas pela ausência de um parente ou de um amigo. Milhões. Os números da pandemia e da vacinação, as reações de autoridades dos três poderes, de governistas e de oposicionistas, e os atos públicos em todos os estados e no Distrito Federal, você vai ver ainda nesta edição do Jornal Nacional. Em agosto do ano passado, quando o Brasil ultrapassou o registro escandaloso de 100 mil mortes pela Covid, o Jornal Nacional se manifestou sobre essa tragédia em um editorial. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável. 100 mil mortos. Hoje são 500 mil. Meio milhão de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é de horror. E de uma solidariedade incondicional às famílias dessas vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro O conhecimento sobre como e por que se chegou até aqui. Quando todos nós olharmos para trás Quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia Cada um de nós terá sua resposta A esmagadora maioria vai poder dizer com honestidade e com orgulho Que fez de tudo Fez a sua parte e mais um pouco Nós, do jornalismo da Globo, estamos há um ano e meio com base na ciência Cumprindo o nosso dever de informar sem meias palavras Muitas vezes nós pagamos um preço por isso Com incompreensões de grupos que são minoritários, mas barulhentos Não importa Nós seguimos em frente sem concessões E seguiremos em frente sem concessões Porque tudo tem vários ângulos E todos devem ser sempre acolhidos para a discussão Mas há exceções Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo Ou o direito de viver numa democracia Em casos assim, não há dois lados E é esse o norte que o jornalismo da Globo Pera, pera, para, para, para Para fazer que não, João Kleber Eu quero ouvir isso aqui de novo Fala de novo para mim Que nesses casos, o jornalismo não tem dois lados Fala, fala para mim e para o Brasil inteiro Para a gente ouvir de você E olha que vindo de você O cara que já maquiou muita coisa Ou ajudou a maquiar, a distorcer Parando com a brincadeira, com a fanfarra para falar a verdade Porque está morrendo gente Acho que deveria ser exemplo, hein? Para muitos jornalistas aí que ainda estão brincando Lembro sempre a você A Globo está colhendo nada mais do que o fruto do ovo que ela ajudou a chocar Ela foi uma das primeiras empresas no Brasil de comunicação A brincar com a comunicação Como dizia o próprio Marinho, né? Jornalismo se faz pelo que você fala E pelo que você também não fala E agora está tendo que desfazer essa sensação, né? Porque veja, temos qualquer lado do espectro político falando Globo lixo Você vai na rua, um esquerdista fala Globo lixo Um extrema direitista também fala Globo lixo E com razão, porque a Globo ajudou a maquiar e ganhou muito dinheiro com os ataques feitos Graças aos vazamentos do Deltan Dallagnol Sobre informações que não haviam sido investigadas de corrupção E convenceu as pessoas de que todos no petismo eram corruptos antes mesmo dos julgamentos Julgamentos esses que depois vieram a declarar com inocentes muitas dessas pessoas E a Globo informou? Não Ou se informou, informou a contragosto Lá naquela época, brincando com os lados Eu vou falar a notícia do jeito que eu quero falar Para que a mensagem seja compreendida de uma forma que me agrade De novo, com a chance de fazer correto A Globo tentou maquiar informações Quando as sentenças do Lula foram declaradas Quando as manifestações aconteceram A Globo tentou maquiar Agora, dessa última vez, eles publicaram Está lá na página principal do G1 Manifestação pelo Brasil inteiro Mas ainda assim não publicaram a contagem de pessoas Até agora, até o momento dessa gravação Não havia um número de pessoas para mostrar Que é muito superior àqueles que querem que Bolsonaro seja retirado do poder Aquelas 6 mil mortos que nós vimos lá em São Paulo Agora, Globo, você vai ter que trabalhar muitos anos Para desfazer essa sensação de que a imprensa profissional não é confiável Vocês jogaram a população nas mãos de uma mídia alternativa Que nem é mídia Porque se tivesse caído nas mãos do 247, Revista Fórum Estava até legal Caiu nas mãos de sites bolsonaristas Criados com o único propósito de disseminar desinformação E agora, para vocês recuperarem a confiança do povo, vai demorar E é por isso que a gente não consegue explicar Para pessoas que tomaram vacina a vida inteira Que as vacinas funcionam A gente não consegue convencê-las de algo Que elas são provas vivas E graças ao trabalho da Globo Em tirar a confiança que o povo tinha Da imprensa profissional Para a nossa sorte, parte dessa população Acompanha canais como o nosso E está informado E se a vacina estiver disponível para eles Eles vão tomar a vacina Estão tomando cuidado Estão tomando distanciamento social Muito obrigado pela sua companhia Pela sua inscrição Pela sua assinatura A gente se vê mais tarde ao longo do dia Em outras programações aqui do canal Um abraço Até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau